Em meio a tanta notícia ruim, em meio a tanta desgraça acontecendo, pelo menos nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados continua e a gente tem pequenas vitórias, né? Aliás, lembrando que o Bananinha, quando o Arthur Lira venceu a presidência da Câmara dos Deputados, falou aquela clássica frase, né? De que eu não teria moral no Congresso, de que eu não teria moral fora do Congresso. Eu respondo a você, Kim, que a gente vai se ver agora na justiça. Você vai ter que pagar e ter que provar o que você tá falando. E desde que ele disse que eu não tenho moral, ele perdeu cinco vezes de mim na justiça, na primeira, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. E eu aprovei algumas dezenas de relatórios enquanto ele viajou pra Dubai. É, ficou fazendo turismo com o nosso dinheiro. Muito bem, né? Dois projetos, dois relatórios de projeto de lei complementar foram aprovados na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma das comissões que eu atuo aí desde o início do mandato. Uma trata sobre transparência nos gastos com eventos, transparência nos gastos com shows. Muitas vezes a gente vê o poder público, né? Um prefeito, um governador, o presidente da República, um ministro, um secretário de cultura contratando um show. E a gente não sabe quais foram os critérios utilizados pra contratação daquele show, qual que é o retorno pro município, pro estado, pro país da contratação daquele evento cultural, quais outros eventos foram considerados na hora de fazer aquela contratação. E pra além disso também, uma facilitação na vida do contribuinte, do nosso querido pagador de impostos, né? A gente sabe que a gente tem um sistema infernal, burocrático, em que você precisa descobrir o quanto você deve de imposto e se você errar o quanto você deve de imposto, você é multado por isso, né? E a gente tem um dos sistemas mais confusos do mundo, o que gera muito contencioso, né? Gera muitas disputas judiciais sobre o imposto que é devido e o imposto que não é devido. Justamente pra simplificar esse sistema, a gente aprovou um projeto de lei complementar que unifica num portal online, primeiro digitaliza um processo que muitas vezes é físico e faz com que todas as informações tributárias estejam num portal único, não interessa se seja do município, do estado, da união, não vai ter mais aquela confusão de você não saber pra quem você tá devendo e muitas vezes acabar pagando multa, não por erro seu, mas porque o sistema tributário é maluco e muitas vezes até o município discorda do estado que discorda da união e ninguém se entende, né? Então conseguimos aprovar esses dois textos e vamos falar sobre eles logo depois, claro que você descer ele a aprovação daquele relatório por unanimidade, né? Constra de acordo com a sua, é, compatibilidade financeira e orçamentária no botão. E se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações e também, claro, uma coisa que tem um impacto financeiro muito pequeno na sua vida, mas que tem um impacto político muito grande e no seu conhecimento muito grande é o quê? É adquirir um novo livro de manual de debates que está sendo lançado aí pela editora Almedina, se você quiser já comprar sua cópia, tá aí no link na descrição. Muito bem, então o primeiro projeto é justamente acabar com a farra de contratações arbitrárias de shows e de eventos culturais, né? Muitas vezes o prefeito foi ajudado por algum artista ou por alguma empresa que patrocina um artista e em troca, em contrapartida, ele vai lá e contrata um show, ele contrata uma apresentação daquele artista e você não sabe quanto é que foi gasto, de onde é que saiu aquele dinheiro, quais foram os critérios utilizados, quem é que participou daquela concorrência, se teve uma concorrência, se uma concorrência foi aberta em primeiro lugar ou não e quais os benefícios que foram levados em consideração pra contratação daquele show, né? Se aquilo ia se reverter, se tem algum estudo de impacto no que aquilo se reverte em investimento, em turismo pra cidade, se a contratação daquele evento era realmente interessante ou não. Eu, pessoalmente, pessoalmente, sou contra a maneira como se financia cultura por meio de dinheiro público no Brasil hoje. Eu acredito que uma política pública muito mais eficiente do que Lei Rouanet, que é renúncia tributária, ou do que investimento direto de dinheiro público em eventos culturais, iniciativas culturais, seria você simplesmente pagar uma bolsa, como Bolsa Família, mas pra consumo de cultura e o cidadão na ponta decide o que ele quer consumir, o que ele considera cultura, o que ele não considera cultura, porque cultura é uma coisa extremamente subjetiva, né? Em que, justamente por ser subjetiva, a gente fica à mercê, muitas vezes, de vontades políticas, de lobbies e quem leva o dinheiro público é aquele que tem mais poder, aquele que tem mais influência e não necessariamente aquele que mais atende aos anseios da população ou aquele que mais precisa. Justamente por isso, eu, pessoalmente, defendo uma política cultural de vouchers em que o sujeito que não tem condição de pagar pra assistir um show, pra ir ao teatro, pra ir ao cinema, ou pra comprar um livro, ou pra comprar uma revista, ou a cultura que ele queira consumir, comprar um CD, comprar uma música, que a cultura que ele quiser consumir, ele tenha uma bolsa pra fazer isso em vez das políticas que a gente já tem hoje centralizadoras e que, muitas vezes, têm critérios ali pouco transparentes. Mas, numa tentativa de fazer com que esses critérios sejam um pouco mais transparentes, a gente aprovou o relatório desse projeto de lei complementar. Outro relatório que a gente aprovou foi justamente a unificação, né? De um portal digital pra que você, o contribuinte, tenha todas as informações sobre aquilo que deve, sobre as suas obrigações principais, obrigações acessórias, em relação ao município, em relação ao Estado, em relação à União, né? Hoje, você precisa ir em vários sistemas diferentes pra ir atrás dessas informações. Muitas vezes, você é punido porque teve algum erro na busca de alguma dessas informações, ou mesmo você é punido porque teve uma diferença do entendimento do Estado pro município, aí você pagou o ente errado, depois, pra conseguir aquele dinheiro de volta, é um inferno, e você precisa daquele dinheiro pra pagar o outro ente que você tá devendo. Então, justamente, pra simplificar esse processo, pra facilitar a vida de quem empreende, de quem produz, de quem gera emprego e renda no nosso país, a gente aprovou esse projeto de lei complementar pra unificar tudo num projeto, num portal digital, né? Esse é um pouco do nosso trabalho que estamos fazendo aí semana a semana. Esses dois relatórios importantes foram aprovados aí nessa semana na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente segue trabalhando num mandato extremamente produtivo, sempre prestando contas pra vocês, sem uso de carro oficial, sem uso de motorista, sem uso de gasolina, sem uso de cota parlamentar pra pagar comida, pra colocar outdoor com a minha cara, pra mandar cartinha pra eleitor, pra impulsionar conteúdo na internet, pra pagar moderação de conteúdo na internet, sem uso de cota parlamentar, pra basicamente nada além de passagens aéreas e de gasto do gabinete, com papelaria, respeitando o seu dinheiro, e mostrando que dá pra fazer muito, dá pra provar muito, tendo um gabinete enxuto, tanto em termos de cota parlamentar, que são os gastos mais discricionários do deputado, como em relação à verba de gabinete, que são os gastos pra contratação. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Tchau.